Você tem entre 14 e 19 anos e quer ingressar nas carreiras militares? Eu tenho uma super novidade pra você. Acabou de sair o edital pra EPICAR, a escola preparatória para cadetes do ar e a remuneração ultrapassa os mil reais. São 180 vagas e pra concorrer a uma delas, você precisa ter apenas o ensino fundamental completo e ficar atento ao prazo de inscrição, que começa no dia 4 de abril. A prova está prevista para 7 de julho e nelas serão cobradas questões como Língua Portuguesa e Inglesa, Matemática e Redação. Não perca essa chance de entrar para as carreiras militares. Entre no nosso site, conheça os nossos cursos e comece agora a sua preparação.